E aí, o Reset Jundiaí faça parte de algo maior. É para todos? Sim, é para todos. Deficientes auditivos, deficientes visuais, cadeirantes, pessoas com síndrome de Down, idosos, todos devem fazer parte. Será um evento grandioso, onde você terá a oportunidade de estar incluído. A equipe da Ateal estará com o intérprete de Libras e a acessibilidade vai existir para todos. É um evento nosso. Eu quero fazer parte de algo maior. E você? Venha você também, dia 13 de dezembro, às 19h, no Parque da Uva.